Dona Adileuza Francisca tem 42 anos e há 6 anos descobriu a LER, lesão por esforço repetitivo. Durante 14 anos foi cabeleireira. Os primeiros sintomas ela percebeu durante o trabalho. Eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos, nas minhas mãos, no meu braço, senti um grande peso, muita formigação nas mãos e quando o material do trabalho caía, sempre eu achava que não era nada. E aí quando eu procurei um médico, o médico me disse que eu estava com a tendinite. De acordo com a fisioterapeuta Luciana Barreto, a LER é causada por mecanismos de agressão, que vão desde esforços repetidos continuadamente, o que exige muita força na sua execução, até vibração, postura inadequada e estresse. Esse nome vem sendo dado há muito tempo de LER, mas desde 1998 foi dada uma outra nomenclatura, que é de DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Por que DORT e não LER? Porque LER é lesão por esforço repetitivo. Mas nem sempre a gente vai ter uma lesão mesmo e nem sempre vai ser só o esforço repetitivo que vai causar. A gente pode ter posturas inadequadas, posturas forçadas por muito tempo, por uma força excessiva, por vibração, enfim, a gente tem uma série de fatores que podem desencadear além do movimento repetitivo. A doença acomete principalmente pessoas que trabalham com digitação em salão de beleza e professores. A fisioterapeuta alerta que ao perceber os primeiros sintomas, o médico deve ser procurado. Normalmente a gente começa com uma sensação de peso, é muito comum em membro superior, mais comum em membro superior. Normalmente tem uma sensação de peso, acompanhado depois com a sensação de aquele cansaço, aquela coisa que não passa, aquela dorzinha que incomoda, mas que chega no final de semana, melhora. Depois ela pode ir agravando e você vai começando a ter uma sensação de formigamento, uma perda da sensibilidade. Depois vai agravando mais, pode ter uma diminuição de força muscular. Até que depois pode chegar num quadro muito mais grave, de você ter mesmo um comprometimento do nervo, muita dor e já ser mais difícil o controle. A LER provoca dor e inflamação e pode alterar a capacidade funcional da região afetada. Quando a dona Adileuza sente dores, ela já sabe o que fazer. Sempre fiz exercício, sempre frequentei academias, mas quando a doença vem, na realidade não tem escolha. Mas será que a LER tem cura? Se você causou um adoecimento, é porque você usou o seu corpo a um modo tal, que chegou no seu limite e adoeceu. Então assim, você vai ter que diminuir esse ritmo e vai curar. O problema é que o seu limite vai ficar sempre mais baixo. Então, atingiu de novo aquele limite, você pode adoecer novamente. Você tem que mudar a sua organização, mudar a sua vida, no sentido de você não chegar de novo àquele exagero que você estava fazendo que chegou a adoecer.